Música Alô, Imperatriz! Cadê o Cristinho? Música Rubi na vida o som, faz a velha vir pra cá Rubi na vida o som, faz a velha vir pra cá Chega de pedir mais uma chance, procure outro lanço, não preciso de você Naquele instante, delirante, apaixonante Música Eu bem que tava certo em duvidar, das suas saidinhas, escondi de Gilmar E você toda safadinha se fingindo, com um DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexir A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexir A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser, não sou donzela, sou mulher DJ Açayag faz a onda diferente DJ Jinho Moreno, semestre com pegada envolvente Eu bem que tava certo em duvidar, das suas saidinhas, escondi de Gilmar E você toda safadinha se fingindo, com um DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexir A pedra todo mundo vai fazer Só quem tá feliz, salta o brito Rubina, vida e o sul Mas a pedra vem pra cá Rubina, vida e o sul Imperatriz, canta pra mim Chega de pedir Eu bem que tava certo em duvidar, das suas saidinhas, escondi de Gilmar E você toda safadinha se fingindo, com um DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexir A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexir A pedra todo mundo vai fazer, a pedra todo mundo vai fazer Passa o que quiser, não sou donzela, sou mulher DJ assaia, ele faz a onda diferente DJ dinho moreno, mexe com um pegado envolvente Eu bem que tava certo em duvidar, das suas saidinhas, escondi de Gilmar E você toda safadinha se fingindo, com um DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexir A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexir A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexir A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexir A pedra todo mundo vai fazer Joga a mãozinha pra cima e baixe na palma da mão Vai, 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 vai Mais uma Sucesso do nosso CD Eu vou botar Joga a bola para remexir Como o primeiro beijo, aquele choque eletrizante me apaixonei Me equipou meu coração Em sites, internet, homepage, seu e-mail me comuniquei Eu sentia Um ciborgue, o som do futuro fez o nosso amor surgir Vem pra cá, se liga nesse som Desejo no vital que vai Desportar Suporte te chamando para viajar Vem pra cá, se liga nesse som Desejo no veneno vai Desportar Suporte te chamando para viajar Como o primeiro beijo, aquele choque eletrizante me apaixonei Em sites, internet, homepage, seu e-mail Imperatriz Eu sentia Com ciborgue, o som do futuro fez o nosso amor surgir 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 Oh, oh, oh E o que? Vem pra cá, se liga nesse som Já tá vazado Desejo no vital que vai Desportar Suporte te chamando para viajar Vem pra cá, se liga nesse som Já tá vazado Desejo no vital que vai Desportar Suporte te chamando para viajar Eu sentia Nossa história dependia de vocês aqui Com ciborgue, o som do futuro fez o nosso amor surgir Eu sentia, nossa história dependia de você aqui Com o ciborgue, o som do futuro fez o nosso amor Surgiu, surgiu Entra cá, se liga nesse som Desejo em vida o que vai Seu pobre te chamando para viajar Vem pra cá, se liga nesse som Desejo em vida o que vai Seu pobre te chamando para viajar Agora solta o grito! E foi assim que começou a nossa história de amor Que você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo e nem pude perceber Até hora o dinossinho fez meu corpo chamecer Eu acho que vou me apaixonar E até hora o fenômeno do estado de parar Me chama que eu vou me apaixonar E até hora o que passa e faz a gente demorar Que loucura que me dá O que eu sigo de ajudar Os dias que mandam ver E agitam sem parar Acho que calado e não dá praia Tão um show de arrasar Impossível resistir a essa vontade de lançar Eu acho que vou E até hora o fenômeno do estado de parar Me chama que eu vou me apaixonar E até hora o fenômeno do estado de parar Me chama que eu vou me apaixonar Eu acho que vou me apaixonar E até hora o fenômeno do estado de parar Me chama que eu vou me apaixonar E até hora o que fascina Panta Raveli! Foi assim que começou a nossa história de amor E foi assim que começou a nossa história de amor Na batida desse som que você Envolvendo e enlouquecendo E nem pude perceber E até hora o dinossinho fez meu corpo crescer Eu acho que vou me apaixonar E até hora o fenômeno do estado de parar Me chama que eu vou me apaixonar E até hora o que fascina e faz a gente demorar Que loucura que me dá Que loucura que me dá Não consigo me ajudar Os dias que mandam ver E agitam sem parar Acho que não calado E não dá flight Tão um show de arrasar Não consigo resistir a essa vontade E eu acho que vou me apaixonar E até hora o fenômeno do estado de parar Me chama que eu vou me apaixonar E até hora o que fascina e faz a gente demorar Eu acho que vou me apaixonar E até hora o fenômeno do estado de parar Me chama que eu vou me apaixonar E até hora o que fascina e faz a gente demorar Eu acho que vou me apaixonar E até hora o que fascina e faz a gente demorar E até hora o fenômeno do estado de parar Vai chorar O meu pé olha o que fascina e faz a gente Joga o som, DJ! Yeah! Vamos fazer! Brancor, DJ! Alô, eu sou a Paula Minha amiga Quero ouvir vocês! Oi! Minha amiga Minha amiga Minha amiga Não vai esquecer Eu! Eu! Eu sou de sapatinho Pode querer E... É só ligar No abraço Te espero Louca Vai mais fácil Por agora Vai que a gente pode relaxar Eu! É só ligar Eu! Eu! Com o DJ metal, talvez, é muita curtição Com o DJ de ultrapiração No Brasil comando a festa e a revelação sonora Vai que a gente pode relaxar Toma um abraço e vem pra refeixer Mexe, remexe, coja o papo e manda ver Toma um abraço e vem pra refeixer A revelação sonora feita pra você Toma um abraço e vem pra refeixer Mexe, remexe, coja o papo e manda ver Toma um abraço e vem pra refeixer A revelação sonora feita pra você Cadê o gritinho das balas? Quem é que liga? Manda um abraço e vem Mais de uma vez Oi Meu nome é Paula, não vai esquecer Eu nasci Eu sou bizafadinha, pode crer Se você quiser me encontrar No outro assunto, espero louca Mas não é só se for agora É que a gente pode relaxar Toma um abraço e vem pra refeixer Mexe, remexe, coja o papo e manda ver Toma um abraço e vem pra refeixer A revelação sonora feita pra você Toma um abraço e vem pra refeixer Mexe, remexe, coja o papo e manda ver Toma um abraço e vem pra refeixer A revelação sonora feita pra você Ui Toma um abraço e vem pra refeixer Mexe, remexe, coja o papo e manda ver Toma um abraço e vem pra refeixer A revelação sonora feita pra você Toma um abraço e vem pra refeixer Mexe, remexe, coja o papo e manda ver Toma um abraço e vem pra refeixer A revelação sonora feita pra você Mais um lançamento Há tanto tempo esperei você Sumiu chorando e deixou Um coração que puxava forte pelo seu amor Nem quis saber que foi você que me fez mulher Não tem gratidão Eu sou uma qualquer Não vou me lamentar chorar Ainda sou menina, outra morrerá Na escola ou na curtição A onda já tá sem ele campeão Vou me lamentar chorar Ainda sou menina, outra morrerá DJ Alex, mandinho, pressão A onda já tá sem ele campeão Uh, 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 uh Um coração que puxava forte pelo seu amor Tem quem saber que foi você que me fez mulher Não tem gratidão, não sou uma qualquer Não vou me lamentar, chorar Ainda sou menina, outra mulher Na escola ou na curtição A onda já tá sem ele, o caminhão Não vou me lamentar, chorar Ainda sou menina, outra mulher Sem Alex, Mandinho, pressão A onda já tá sem ele, o caminhão Não vou me lamentar, chorar Ainda sou menina, outra mulher Na escola ou na curtição A onda já tá sem ele, o caminhão Não vou me lamentar, chorar Ainda sou menina, outra mulher Sem Alex, Mandinho, pressão A onda já tá sem ele, o caminhão Mais uma do nosso CD E esse som é muito louco, diferente, é animal A batida é envolvente, é especial Vem que a festa, nosso show é quente, é pura emoção É uma atração, pitbull detonando E esse som é muito louco, diferente, é animal A batida é envolvente, é especial Vem que a festa, nosso show é quente, é pura emoção É uma atração, pitbull detonando Detonando o coração Detonando o coração Detonando o coração Detonando o coração Detonando Vem gatinho lindo, é o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem, gatinho lindo, é o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo e detonar Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver Adinaldo no comando, faz estremecer Tocos sucessos do momento, ele é pra chão É uma atração, pitbull detonando Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver Adinaldo no comando, faz estremecer Tocos sucessos do momento, ele é pra chão É uma atração, pitbull detonando o coração Banda Raveli Banda Raveli Entre no embalo desse som Tá gostoso, tá demais Que o tornado é a sensação que satisfaz Com uma nave de começo Vou voar na imensidão Tiogo Lima, vem pro show, toma impressão Naruleira Me pega, sanha nesse esprega, me aperta, me Volve nessa festa, eu vejo o seu tordinho azul Quando eu te começo Então delira, me pega Sanga, me se estrega, me aperta Envolve nessa festa Eu vejo seu todinho azul Quando eu te começo No comando, bala pra você DJ Robson e DJ Ney Faz o agito, eu quero ver Enlouquecer Então delira, me pega Sanga, me se estrega, me aperta Envolve nessa festa Eu vejo seu todinho azul Quando eu te começo Então delira, me pega Sanga, me se estrega Me aperta, me volve nessa festa Eu vejo seu todinho azul Quando eu te começo Manda a revela e solta o som Lançamento Eu me apaixonei Já não posso me esconder Sei que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? O que posso fazer? Ouça, amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me vale mais essa paixão Não me obriga isso, não Não me obriga isso, não Porque é tão difícil assim Me diz Não dá Eu amo mesmo o homem que ela Sei que dói Essa paixão Não dá Eu amo mesmo o homem que ela E ela É minha melhor amiga Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Sou sua amiga que tentei evitar Não quero ver suas desculpas Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Sou sua amiga que tentei evitar Não quero ver suas desculpas Eu amo mesmo o homem que ela Ela É minha melhor amiga Lançando aqui no nosso segundo CD Canta Ravelli Seu chão Eu me apaixonei e já não posso me esconder Sei que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem pode até ter outra mulher Mas se me ama você Me fale mais dessa paixão Não me obriga isso, não Porque é tão difícil assim Me diz Não dá Não dá Eu amo mesmo o homem que ela Sei que dói Essa paixão Não dá Eu amo mesmo o homem que ela E ela E ela É minha melhor amiga Amiga Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro amiga que tentei evitar Não quero ver suas desculpas Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro amiga que tentei evitar Não quero ver suas desculpas Eu amo mesmo o homem que ela Ela É minha melhor amiga Amiga da onça Segura Mas eu preciso dizer que estou feliz em dobro Porque estou de sete meses E aqui está mais uma vida Chamada Jorge Lucas Antes de chegar aqui com a Raveli A gente já se apaixonou muito Eu já cantei muito com vocês Uma das músicas mais executadas em todo o Brasil Como foi tão bom a gente se voltar Andava precisando te aquecer Um canto reservado pra gente Que esse amor resista até o fim Quero ouvir só vocês Do fundo do coração Diz Vem amar Imperatriz É muito lindo Vem cantar pra mim Vem amar Vem amar Que esse amor não vai Nunca vai ter Vem amar Vem amar Vem amar Vem amar Que esse amor não vai Enfim Você é um sonho lindo que eu sonhei Você é um sonho lindo que eu sonhei Bom, né? Acreditei tanto em você Porque você é um sonho lindo que eu sonhei Acreditei tanto em você Porque você me deixou E agora Eu tô imperatriz Eu tô no Maranhão E eu vou conquistar o Brasil O seu coração Flávio Chokes Romulo Vamos nessa plantinha Se você quer que eu vá descendo A pé embaixo Se você quer que eu vá descendo Só de coer Se você quer que eu vá descendo A pé embaixo Se você quer que eu vá descendo Só de coer Chupa, chupa, pala, mete o pau E mete a máquina Chupa, chupa, pala, mete o pau E mete a máquina Chupa, safadinha E vem pra cá Vem dançar 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 Ela é toda safadinha Não se liga em rock O que ela gosta de escutar É aparelhagem Essa menina é bregueira E veio lá de baixo E vai falar da aparelhagem E sacou de morte Ela gosta do rubi Do superfob Gosta do tupinambá Do cipinê Do índio som que vai chegar Do musistar Somorais de meteoro Do JC Da visão em transação E do vanguard Agora eu vou falar o brega Da safadinha E vem dançar Chupa, 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 pala Mete o pau na máquina Chupa, safadinha E vem pra cá dançar Chupa, 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 pala Mete o pau na máquina Chupa, safadinha E vem pra cá dançar Boblas Tiaguinho Se você quer que eu vá nascendo Só que tu é Se você quer que eu vá nascendo Até embaixo Se você quer que eu vá nascendo Só que tu é Chupa, chupa, pala Mete o pau e mete a máquina Chupa, safadinha E vem pra cá E dançar Chupa, chupa, pala Mete o pau e mete a máquina Chupa, safadinha E vem pra cá E dançar E dançar E dançar E dançar Safadinha Ela é toda safadinha Não se liga em rock O que ela gosta de escutar É aparelhagem Essa menina é bregueira E vem lá de baixo E vai falar da aparelhagem E sacode o rock Ela gosta do rubi Do super pop Gosta do tupinambá Do índio som que vai chegar Do buso estado Somorais e meteoro Do JC Da Fissão e Transação E do Vanguard Agora eu vou falar O brega vem Chupa, 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 pala Mete o pau na máquina Chupa, safadinha E vem pra cá Chupa, 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 pala Mete o pau na máquina Chupa, safadinha E vem pra cá E dançar Olha os magrinhos aí Mais sucesso pra galera Enlouquecendo Ele envia o dia a cara É a batida do momento Com o fúria Com o fúria desse sonho Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Faz suave, faz suave Furacão negro Faz suave, faz suave, faz suave Furacão negro Vem que é puro, drimalino Ficou tonta de desejo E com o DJ Jorginho estremeço DJ Sábio agitando É a pressão que tá rolando Sente a fúria desse sonho Furacão negro Vem que é puro, drimalino Ficou tonta de desejo E com o DJ Jorginho estremeço DJ Sábio agitando É a pressão que tá rolando Sente a fúria desse sonho Furacão negro Furacão negro Furacão negro Faz suave, faz suave 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 Furacão negro Mais um lançamento Pra se apaixonar O seu amor me faz mal Vai consumindo, me ferindo Sem notar amor, tudo sempre tem um final O seu amor me faz mal Vou resistindo e sentindo Sem notar amor Vai me perder Se parar pra saber quem sou Vai saber seu seu grande amor Vai locutor Diz pra ele que preciso desse amor Fala no ar Que não consigo respirar Vai locutor A nossa história em teu programa começou Se ele ligar Estar em meu mesmo lugar A esperar Vim me amar Tento sair pra te esquecer Mas em tudo você está E teu perfume faz Que eu não te esqueça mais O seu amor me faz mal Oh, resistindo E sentindo Sem notar amor Vai locutor Diz pra ele que preciso desse amor Fala no ar Que não consigo respirar Vai locutor A nossa história em teu programa começou Se ele ligar Estar em meu mesmo lugar A esperar Vim me amar Música É o nosso segundo CD Lançamento Panterravel O seu amor me faz mal Vai consumindo Me ferindo Sem notar amor Tudo sempre tem um final O seu amor me faz mal Oh, resistindo E sentindo Sem notar amor Vai me perder Se parar Vai saber Quem sou Vai saber Sou seu grande amor Vai locutor Diz pra ele Que preciso desse amor Fala no ar Que não consigo respirar Vai locutor A nossa história em teu programa Como eu estou Se ele ligar Estar em meu mesmo lugar A esperar A esperar Vim me amar Tento sair pra te esquecer Mas em tudo Você está Teu perfume faz E que eu não esquecer E que eu não esqueça mais Seu amor me faz mal Oh, resistindo E sentindo Sem notar amor Vai locutor Vai locutor Diz pra ele Diz pra ele que preciso Desse amor Fala no ar Que não consigo respirar Vai locutor A nossa história em teu programa Começou Se ele ligar Estar em meu mesmo lugar A esperar A esperar Vim me amar Mais um lançamento do nosso segundo CD Pra você apaixonar Eu já implorei Sufri e chorei Pra se surfar Me dá essa chance Deixa esse amor rolar Você disfarce Foge dessa paixão Eu bem não faz isso Com meu coração Pra te amar Viaja ao infinito Atravessela Mais bonita Pra te dar Pra te amar Cruzes, mares e as terras Pra achar E te entregar Com mais puro Sentimento Que é amar Me dá uma chance Me beija Chega, maninho Sucesso! Olha, eu já sofri Chorei Tentei viver Do amor Mas a insegurança Me impediu E não rolou Mas meu sorriso Fez minha história mudar Eu já não consigo Deixar de te amar Pra te amar Viaja no infinito Atravessela Mais bonita Pra te dar Pra te amar Cruzei os mares E as terras Pra achar E te entregar O mais puro Sentimento Que é amar Me dá uma chance Me beija Pra te amar Viaja ao infinito Atravessela Mais bonita Pra te dar Pra te amar Cruzei os mares E as terras Pra achar E te entregar O mais puro Sentimento Que é amar Me dá uma chance Me beija Pra te amar Viaja ao infinito Atravessela Mais bonita Te dar Pra te amar Cruzei os mares E as terras Pra te amar Pra te amar E te entregar O mais puro Sentimento Que é amar Me dá uma chance Me beija Sucesso do nosso CD Tô quase pirando Tô pra enlouquecer Tô quase pirando Tô pra enlouquecer Meu coração Meu coração que só faz chorar Tô pra enlouquecer Sucesso do nosso CD 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 Meu amor Não posso esquecer Sonho toda noite Com o teu prazer Vê se não esquece Eu amo Você Guarda que não peito Essa paixão E posso te afirmar És um homem amado Preciso te ter Impossível esquecer O amor que a gente fez Eu vou, eu vou Eu vou Com o meu sonho Eu vou dançar DJ Chico vai detonar Eu vou me divertir Mas vou te esperar E com a nova imporçante Eu vou dançar DJ Edson vai arrasar Meu coração que só faz chorar A cor da minha vida Essa distância só me faz sofrer Tô sentindo tanta falta de você Tô quase pirando Tô pra enlouquecer A lua que ilumina o meu céu E olha por você Faz essa distância desaparecer Te tá me chamando E posso te esquecer Muito obrigada, viu? Eu vou Com o meu sonho Eu vou dançar DJ Chico vai detonar Eu vou me divertir Mas vou te esperar E com a nova imporçante Eu vou dançar DJ Edson vai arrasar Meu coração que só faz chorar O brilho dos teus olhos Meu amor não posso esquecer Sonho toda noite com o teu prazer E se não esquece eu amo você Guarda que não peito essa paixão E posso te afirmar És um homem amado Preciso te ter Impossível esquecer o nome que a gente fez Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Com o meu sonho Eu vou dançar DJ Chico vai detonar Eu vou me divertir Mas vou te esperar E com a nova imporçante Eu vou dançar DJ Edson vai arrasar Meu coração que só faz chorar Banda Raverde Não sei o que acontece com meu sentimento Mas você não sai do meu pensamento Eu já fiz de tudo pra te esquecer Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você E amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução Te amo demais Te amo demais Te amo demais Eu sempre vou te amar Eloá O amor O amor nos faz Pessoas melhores Não sei o que acontece com meu sentimento Mas você não sai do meu pensamento E eu já fiz de tudo pra te esquecer Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você E amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução Te amo demais Te amo demais Te amo demais Eu sempre vou te amar Eloá Te amo demais Te amo demais Te amo demais Eu sempre vou te amar Eloá Eu sempre vou te amar Eloá Eu sempre vou te amar Eloá Se liga na baixida Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Eu bem que tava certo em duvidar Das suas saídinhas com DJ Jumar E você toda safadinha se fingindo de mocinha com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Obrigada meu Deus Obrigada para Obrigada a todas as aparelhagens A todas as equipes